Galera, boa noite, boa noite, são 19 horas e 56 minutos, estamos finalizando aí a viagem de Tocantins, Palma, chegando aqui em São José dos Vinhais, já já chego na minha empresa ali, estamos vindo aqui de Ponta Grossa, Marília, Orrinho e tal, Aguariaíva, fiz vídeo de tudo lá, depois vou postar aí para vocês. Estamos chegando aqui pelo contorno norte, contorno leste aqui já de São José dos Vinhais, bastante cansado, saí lá de Prata de Minas Gerais até que São José dos Vinhais dá praticamente quase que mil quilômetros rodado, bem cansado, parei muito pouco para que essa viagem tenha rendido. bastante, praticamente tomei só um café de manhã, depois de 5 minutos e um almoço de 20 minutos e mais nada do que ir direto, vontade de ir embora, né, para casa, né, descansar. Poderia deixar para tocar um pouco amanhecido, mas é cedo ainda, 8 horas praticamente, 20 horas, hoje é dia 16 de sete, né, de 2015, chegando aí, São José dos Vinhais, contorno leste. Aqui fica o nosso concessionário aí, ó, você pode ver aí desse lado direito ficar a nave truque, a nave truque, onde fica a revenda da internacional, agora vou contar mais uma da Sunny ali, eu acho que deve ser da máquina, né, máquina, a nave truque saiu dali, era a que saiu, que fica a IVE e lá na frente fica a Scania Batistella Scania. Aqui, ó, a direita tem saída para Santa Catarina, né, Joinville, Florianópolis. Tem saída aí, ainda bem que não tem nenhum acidente hoje nesse contorno, né, porque isso aí é raro não ter acidente. E tá tudo parado, né, graças a Deus não tem, não tá parado. Aqui, aí, ó, aí à direita você sai para Florianópolis. Perfilho, Florianópolis, muito cansado, muito cansado, muito cansado. Uma pegada forte hoje, mas vou descansar aí uns três, quatro minhas, talvez um pouco mais. Aqui, eu vou sair da... Eu vou sair do contorno e vou pegar uma marginalzinha ali e sair lá na imprensa. Aí fica a Scania Batistella. Onde a gente faz a revisão, a manutenção do caminhão. Algum, né, agora já acabou a garantia, então, sendo feito em prensa mesmo. Eu quero agradecer a todo mundo que me acompanhou nessa viagem. Que foi e voltou comigo lá pra Palmas, curtiu as paisagens. Desculpa aí se eu não consigo agradar todo mundo. Tem as pessoas que, não sei por que motivo, não gostam de mim, não gostam do que eu faço. Mas, infelizmente, é assim mesmo, né? Como vocês mesmos dizem, a gente não consegue agradar todo mundo. Mas pode ter certeza que não tem intenção de prejudicar ninguém, falar mal de ninguém. Às vezes a gente fala bobagem, às vezes erra em algumas coisas. E eu vou aprendendo também, o tempo todo eu vou aprendendo com vocês. Aprendendo com as pessoas, a falar, a me comunicar, a me comportar. A gente erra também, bastante, todo dia. Mas vou aprendendo. Vou aprendendo com vocês aí. No dia a dia. Tá dando muito reflexo, vocês podem ver que tá aparecendo reflexo da lente, né? Da câmera, não. O para-brisa. Ainda vou consertar isso aí. Então, eu quero agradecer. Desculpa aí, galera, se não dá pra agradar todo mundo. Infelizmente, tem uma meia dúzia aí que... Que não... Não sei por que motivo. Assiste os vídeos, mas não gosta. Vai lá só pra dar um joinha negativo. Mas... Não dá pra se importar com isso, né? É como vocês dizem, né? A maioria... A maioria gosta e... A ideia é passar um pouco da vida que a gente passa na estrada aí. Estradeiro... Estradeiro... O que acontece... Como que a gente trabalha, um pouquinho de sofrimento da gente... Cansaço... Cansaço, fadiga... Tem muita gente que gosta de caminhar nesse país. Embora vocês não vejam, mas é uma legião muito grande, muito grande mesmo. Adolescente, crianças, mulheres... Jovem... Não parece, mas quem mexe com isso aí, sabe que é uma legião muito grande. Então isso não... Mexe com uma mesma coisa que mexer com marimbonda aí. Tem muita gente mesmo. Valeu, galera. Vou arrumar minhas coisas aqui. Pra chegar lá na portaria já... Ficar mais prático. Porque meu carro tá ali na portaria. Aí fica mais prático pra mim descer as coisas ali. Não precisa ficar trazendo as coisas na mão, ó. Beleza? Vão final de semana pra todo mundo. Vou encostar aqui. Porque aqui tem um encostinho. Um lugarzinho que eu sempre paro. Arrumar minha bolsa ali. Deixar... Arrumadinho. Daí depois eu... Só chega na portaria já desço. Tiro minhas bolsas, minhas roupas. Roupa de cama, travesseiro. Essas coisas aí. Aí fica mais fácil pra... Pra descer as coisas ali. Mais uma vez agradeço todo mundo aí que tá... Acompanhando, curtindo os vídeos. E... Peço a vocês aí que... Desculpem se algumas vezes é... A gente erra um pouco em tudo, né? Perfeito em tudo. E às vezes dá alguns... Dão algumas coisinhas erradas aí, mas... Na maioria das vezes é... Os vacilosinho que a gente fala. Às vezes alguma bubaia. Comenta alguma coisa que... Sou humano, né gente? Afinal a gente... Também erra, né? Beleza, galera? Valeu. Até depois.